Quando eu me encontrava no fundo do poço, quando eu não enxergava a luz no fim do túnel, nas horas de angústia e de solidão, ele me escutou, ele me deu a mão. Quando eu achei que o mundo me fechou a porta, quando me envenenei de ódio e revolta, em meio desespero e desilusão, ele me acolheu no seu coração. Sua palavra me acalmou, sua bondade me amparou, a sua luz divina me tocou. Minha esperança se refez, me levantei do chão de vez, e o renascimento então se fez. Jesus, Jesus, quem é que nos mostra a melhor saída? Jesus, Jesus, quem nos fortalece pra enfrentar a luta? Jesus, Jesus, e na escuridão quem é que nos escuta? Jesus, Jesus, sua palavra me acalmou, sua bondade me amparou, a sua luz divina me tocou. Gente, eu estou aqui no Rio de Itaguaçu de novo, e eu vou estar gravando pra vocês, tá? Minha esperança se refez, e levantei do chão de vez, e o renascimento então se fez. Quem é o caminho, a verdade e a vida? Jesus, Jesus, quem é que nos mostra a melhor saída? Se sair um pouco de estiado no rique, é o vento, tá? Jesus, Jesus, quem nos fortalece pra enfrentar a luta? Jesus, 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 e na escuridão quem é que nos escuta? Vem de chuva, dá um clima bem gostoso. Jesus, 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 Jesus.